Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Igor Rocha e no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um bolo Red Velvet delicioso. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, vocês pedem esse bolo há muito tempo. Essa receita é muito maravilhosa, então vem comigo aprender. Então aqui no bolo da batedeira eu vou começar acrescentando a manteiga sem sal, ela tem que estar em ponto de pomada, que é esse ponto aqui ó, bem cremosinha, tá vendo? Eu tirei da geladeira e deixei fora da geladeira por uns 30 minutinhos, tem que ser esse ponto aqui. Vou adicionar também o açúcar e lembrando vocês que todos os ingredientes dessa receita e as quantidades estarão na descrição do vídeo. Já coloquei então aqui o batedor e vou bater isso aqui até que a manteiga fique bem esbranquiçada, que leva em torno de 5 minutos em velocidade média. Então enquanto aqui na batedeira está batendo o açúcar mais a manteiga, vamos talhar o leite. Aqui eu tenho leite integral em temperatura ambiente e eu vou acrescentar vinagre branco aqui por cima. Então é só misturar. E deixar ele de ladinho por uns 5 minutinhos. E é legal de vez em quando parar a batedeira para raspar as laterais. Olha só como essa parte aqui fica bem mais amarela, tá vendo? É porque a manteiga não está incorporando. Então ó, rapa bem aqui a lateral da batedeira. O fundo também que às vezes fica, tá? Algum resquício de manteiga sem bater, ó. E aí pode bater novamente. Então aqui já deu ponto, ó. Percebam como a manteiga fica bem esbranquiçada. Ficou batendo por uns 5 minutos. E então eu vou acrescentar 3 unidades de ovos aqui. E vou bater novamente por mais 2 minutinhos. Então aqui já deu ponto. Percebam como a mistura fica bem mais aerada. Agora eu vou fechar aqui e deixar na velocidade média. E ir acrescentando os próximos ingredientes. Vou adicionar a essência de baunilha. O chocolate em pó, 50%. Metade da quantidade total da farinha de trigo. E metade da quantidade daquele leite já talhado. E então é só bater em velocidade média. Vamos adicionar o corante em gel. Aqui eu estou usando esse da marca Mix, que é o vermelho natal. Vamos acrescentar 1 colher de sopa cheia dele. Vamos bater por uns 30 segundos. E acrescentar o restante dos ingredientes. Que é a última parte de farinha. E a última parte do leite já talhado. Misturar novamente. E aí ó, quando você perceber que tem muita, muito resquice de farinha, de manteiga, ainda aqui na lateral. Pode dar uma raspadinha pra essa massa ficar bem aveludada, tá? Pegar o fermento. E por último, 1 colher de sopa de fermento em pó. Bater novamente por mais 30 segundos e prontinho. E esse aqui é o ponto da massa. Percebam como ela fica super aveludada, ó. Super cremosa, airada. Essa massa aqui pra bolo red velvet é a melhor. Olha isso. E aqui eu untei duas formas de 20 centímetros de diâmetro com manteiga. Eu só untei aqui a parte de baixo, tá? Não precisa untar as laterais. E lembrando que essa minha forma, ela tem o fundo removível. Então é só acrescentar metade dessa massa em uma forma e o restante da massa na outra. Olha só que massa mais linda. Então aqui é só dar uma batidinha na forma, ó. Pra que tudo se assente bem. E prontinho. E então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45, 50 minutinhos. Mas faça o teste do palito, coloque ele no centro do bolo. Se sair limpinho, seu bolo já tá pronto. Já volto pra te ensinar o recheio. E antes de levar esse bolo pro forno, se você está gostando desse vídeo que eu tenho certeza que você está, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo aí com um amigo, ou com uma amiga confeiteira, ou com alguém que quer aprender um bolo red velvet perfeito. E já já voltamos pra te ensinar o recheio. E enquanto nossa massa está bonitona lá no forno assando, vamos fazer o recheio do red velvet, que fica delicioso, super aerado, mega gostoso. Vem cá aprender. Então aqui no bolo da batedeira eu vou começar acrescentando a manteiga. Ela tá cortada assim, ó, em pedaços maiores mesmo. E ela tem que estar em um ponto de pomada, tá? Ela não pode estar muito dura e também nem muito mole. Se ela tiver muito molenga demais, não vai dar certo, tá? E vou acrescentar aqui por cima o açúcar de confeiteiro, ou açúcar impalpável. E vou utilizar pra bater esse gancho aqui, que é o gancho raquete. E bater em velocidade média por uns 3, 4 minutinhos e eu já mostro o ponto. Então, ó, já deu o ponto e não precisa bater demais, tá? A manteiga ainda fica assim, ó, bem amarelinha e aeradinha. Vou acrescentar aqui a essência de baunilha. E então é só adicionar o cream cheese. Lembrando vocês que todos os ingredientes e quantidades estão na descrição do vídeo. Adicionei o cream cheese aqui dentro e agora é só bater novamente. E nessa parte aqui, ó, pode raspar bem a lateral, que ainda vai ficar resquício de manteiga. E raspa bem pra esse cream ficar bem aveludado e sem essas partes assim, ó, de manteiga. Fui raspando as laterais e bati por um minutinho, tá gente? Não bate mais que isso. O ponto é esse daqui, tá vendo, ó? Ele fica irado, mas ainda assim fica consistente. É esse o ponto. Se bater demais, ele pode perder o ponto, tá? A massa do bolo red velvet já saiu do forno e eu deixei ela esfriar completamente, tá? Por duas horas, duas horas e meia. E agora, vamos cortar esse bolo. Como não untamos a lateral desse bolo, vamos pegar aqui uma faquinha, ó, e passar delicadamente aqui nas laterais. Pressionando bem, assim, a lateral da forma, pra não destruir muito o bolo. Depois é só desenformar mesmo. E ele sai um farelinho, um leve farelinho assim na lateral, ó, que é só passar o dedo que já fica bem retinho, tá vendo, ó? Já tirei, então, todo aquele farelinho do bolo e percebam como esse bolo é super fofinho, gente. Olha aqui a lateral. É muito úmido e muito fofinho. Então, agora, ó, com uma faca de serra, vamos cortar ele ao meio. Primeiro, eu gosto de fazer a marcação, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu estou usando uma bailarina, que facilita. Então, aqui eu já fiz a marcação e agora, ó, é só vir delicadamente cortando. Prontinho, então, é só tirar aqui, ó, e aí fica bem retinho. Essa parte aqui você pode arrumar com a faca, tá vendo, ó, que às vezes pode ficar um pouquinho de massa. É, faltando, aí você pode só acertar com a faca. Mas percebam a fofura dessa massa, gente, ó. Ela fica muito fofa e muito úmida, sério, essa é a melhor massa de Red Velvet. E como eu sei que muitos de vocês não têm acetato em casa pra montar o bolo, né, dá pra montar na própria forma que você achou. Na verdade, essa é uma forma maior, né, mas ela é de 20 centímetros de diâmetro também. Ela é maior pra gente fazer várias camadas. Aí é só pegar esses saquinhos, assim, de freezer, tá vendo? Aqui tem dois juntinhos, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui como faz. Lembrando que essa forma não é de fundo removível, mas se a sua for, é melhor ainda. Aí eu coloco assim o saquinho, ó, tá vendo, gente? Até o fundo. Dou uma ajeitadinha nele, assim, nas laterais, ó. Aí eu vou pegar mais duas, mais dois saquinhos dele, e vou colocar nessa parte aqui que sobrou. Então você pega, coloca aqui, dá uma organizadinha aqui nas laterais. E prontinho! É só montar o seu bolo aqui, e na hora de retirar, que ele vai estar bem geladinho, é só puxar o saquinho. Vou começar colocando um disco de massa aqui, no fundo da forma. E aqui dentro eu tenho uma calda de açúcar, que eu só coloquei uma xícara de água pra duas colheres de sopa de açúcar. Na verdade, aqui eu dobrei a receita. E aí vamos molhar esse bolo. Então, ó, é só molhar. Não precisa molhar muito, tá? Que essa massa já é bem úmida. Então não tem necessidade de ficar molhando esse bolo demais. Passei o recheio do Red Velvet aqui pra um saco de confeitar, e agora vamos rechear as camadas. O saco de confeiteiro, gente, ajuda demais, ó, pra passar bem aqui nessas bordinhas. Vou começando sempre pelas bordinhas. Preenchendo bem. E depois vou vindo para o meio. E também não precisa exagerar muito de recheio, tá? Teremos várias camadinhas dele. Olha que recheio no ponto perfeito, gente! É muito bom! Com a ajuda de uma colher, ó, é só deixar ele mais retinho aqui. E vir com a próxima camadinha de bolo. Dá uma balançadinha pra sentar. Dá uma apertadinha também bem de levinho, tá? Porque essa massa é bem fofinha. Mais uma molhadinha bem de levinho aqui na massa. Vou fazer mais uma camada de recheio, começando sempre aqui, ó, pela lateral. E indo para o centro. Mais uma arrumadinha aqui com a colher, pra que ele fique bem retinho. Pra deixar tudo bem retinho, novamente. E então, é só colocar a última parte da massa. Dar uma leve apertadinha. Pro bolo não ressecar na geladeira. Você pega o plástico, ó, coloca aqui por cima todas as partes dele. E leva ele pra geladeira de um dia para o outro. E é importante esse tempo pra quando a gente for espatular o bolo com o restante do recheio, né, não ficar saindo muitos farelinhos, porque o bolo vai estar bem gelado. E já é um novo dia, o bolo Red Velvet ficou na geladeira de ontem pra hoje, né, e é muito importante esse tempo pra que o bolo fique bem estruturadinho. Então, chegou a hora de decorar ele. Então, olha só, muito facinho. É só tirar aqui esses plastiquinhos aqui de cima, né. Então, o bolo vai ficar desse jeito. Você pega um prato grande, né, onde você vai servir já. Coloca o prato aqui e vira o seu bolo. Olha que facilidade, gente. É muito boa essa dica do plástico, porque, ó, percebam como vai sair com facilidade. Só é dar uma batidinha e olha só, o bolo sai inteirinho. É muito bom pra quem não tem acetato ou pra quem quer deixar o bolo retinho, mas não tem muito utensílio, assim, profissional, digamos, em casa. Aí, tira aqui, ó, bem devagarzinho, porque como eu falei pra vocês, essa massa é muito úmida e muito fofinha. Então, ó, pra ela esfarelar, é dois segundos. Então, tira com delicadeza. Então, aqui, ó, eu tenho aquele restante do recheio que vai se transformar em cobertura também, ó. Ele fica na geladeira, ele fica mais firminho também, é melhor pra trabalhar. E eu vou colocar dentro de um saco de confeitar todo ele. Então, pra espatular esse bolo, eu vou fazer aqui, ó, umas linhas assim no bolo, ó. Como vocês estão vendo assim no vídeo, que vai facilitar. Não precisa preencher certinho, tá, gente? Ó, pode fazer assim, meio esparadinho, porque depois vai ajudar na hora de espatular. Vamos fazer uma camada bem fininha. E aqui na lateral, a mesma coisa, ó. Vai subindo assim umas linhasinhas. Não precisa ser tão juntinhas, tá? Então, aqui, peguei uma espátula, ó, pra confeitar o bolo. E é só ir espatulando, assim, bem devagarzinho, porque, como eu disse, essa massa é muito úmida, muito fofinha. Então, qualquer coisinha, pode quebrar ela. Viram como essas linhas ajudam demais a espatular o bolo? Porque, senão, pode acontecer de ficar saindo aquelas migalhinhas, sabe? E eu quero tentar deixar ele o mais branquinho possível, assim, na parte de fora. E aqui na parte da lateral, ó, é só vir empurrando, assim. Já espatulei muito bem o bolo. Olha só que coisa mais linda que fica, né, gente? Esse bolo é meu favorito. Eu amo demais. Massa super molhadinha. Esse recheio e cobertura que dá água na boca. Eu vou deixar ele na geladeira, ali, por uns 15 minutinhos, enquanto a gente pica os ingredientes da decoração. Então, aqui eu tenho moranguinhos já lavados, e eu vou cortar eles em quatro, ó, com o cabinho verde mesmo. Então, ó, corta aqui no meio. E depois, é só cortar ao meio novamente. E já tá prontinho. Então, aqui já cortei os morangos, e aqui eu tenho cerejas também, pra ficar um bolo bem natalino, bem legal. E aqui eu tenho manjericão. O manjericão, eu só vou usar algumas folhinhas dele pra decorar aqui em cima mesmo. O morango, eu vou posicionar eles, ó, dessa forma. Um do ladinho do outro. Assim, na lateral do bolo. E eu vou posicionar aqui em cima também as cerejas. Essa aqui é a cereja fresca, tá? Com o cabinho. Destaquei aqui umas folhinhas de manjericão. Eu vou posicionar elas assim, ó, pertinho da cereja que colocamos. Coloquei, então, ó, as folhinhas. Dá um charminho a mais, né, gente? E aqui, ó, eu tenho esse confeito de chocolate branco bem bonitinho, que eu vou colocar um pouquinho aqui no meio, ó. Já dá outra cara também, né? Então, prontinho, o bolo finalizado. Ele tem alguns truques, né, gente? Mas esses truques fazem o melhor bolo red velvet da vida. Então, vou parar de conversa e vamos tirar uma fatia desse bolo? E aqui eu tenho uma faca de corte bem afiada e eu vou utilizar o maçarico pra esquentar ela e a fatia sair perfeita. Mas se você não tiver o maçarico em casa, não tem problema nenhum. Você pode esquentar a faca na boca do fogão mesmo, virando ela. Então, aquece um lado e depois o outro. Ou você também pode pegar um recipiente, colocar água quente e mergulhar ela e deixar por uns três minutinhos. Isso faz com que a sua fatia saia perfeita e sem aquele tanto de migalha, sabe? Esse é um truque, hein? Fiz o primeiro corte aqui no bolo e pra outra parte não sair com migalha, ó. Você limpa a faca rapidinho. Pode ser com um guardanapo assim, igual eu tô fazendo. Esquentei novamente a faca e agora vamos fazer o segundo corte aqui no bolo. E então, chegou a hora de tirar uma fatia maravilhosa desse bolo aqui. Gente, dá uma olhada nesse bolo red velvet perfeito. Isso sim é um bolo red velvet, gente. Olha isso. Super molhadinho, fofinho. Olha que coisa linda. E deixa eu mostrar pra vocês a maravilha que fica esse bolo. Sintam aí, gente. Olha isso. A massa é tão molhadinha que ela desmancha. Olha só. Maravilhoso, né, gente? Agora chegou a hora de provar pra ver se tá gostoso mesmo. Vou até pegar mais um pedaço porque tá sem igual. Massa bem fofinha e molhadinha. O recheio no ponto correto, sabe? Bem firminho, bem gostoso. Gente, esse bolo tá sensacional. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse bolo maravilhoso aí com os amigos, com uma amiga confeiteira, pra sua família que eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse bolo. Um beijo e até a próxima receita. Fui! E aí E aí E aí